Fala aí pessoal, aqui quem fala é Léa Melhor do Brasil, tudo bom com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que se faz uma capa de bota como essa que eu estou vestindo agora Como muita gente me pede, me pergunta aqui no canal e também no Instagram e tudo mais Como que eu faço minhas capas de bota, hoje eu vou ensinar pra vocês Lembrando que pessoal, assim, olha, isso não é uma coisa que eu inventei, não é uma coisa que tipo, ai, eu criei, não Isso aqui, ó, há anos, várias drags usam em drag e várias drags fazem Então, óbvio que tem diversas maneiras de você fazer essa capa de bota Eu vou mostrar a maneira que eu faço, tá ok? Ai gente, eu ia começar a gravar pra vocês o processo de fazer a bota Mas amanhã eu gravo, porque assim, ó, eu tô cansadíssima E amanhã também eu tenho que fazer a roupa da Caia Conk, né? Pra quem não sabe, eu trabalho com a Caia Conk Dona Caia Conk E é isso, então amanhã eu tenho que fazer a roupa dela, então eu vou aproveitar que amanhã eu vou ter que ficar na máquina já todinha Aí eu já faço tudo de uma vez, né? Se vocês quiserem também, eu posso começar a fazer vídeos fazendo as roupas das famosas O que vocês acham da Caia, da Lecha Deixa eu ver aqui mais roupa de quem eu faço Da Caia, da Lecha, da Pablo Vocês me digam, da Bianca, da Lafayne, sim Aí vocês me dizem, se vocês querem esse tipo de vídeo que eu faço Mas eu só vou fazer assim, se vocês pedirem nos comentários Se ninguém pedir, eu vou fazer não Bem, pessoal, então vamos lá Tá frio pra caramba aqui em São Paulo, então tem que estar bem agasalhado Vou mostrar pra vocês com detalhes a capa da bota que eu já fiz Olha Aliás, sim, tá vendo? E diferente das outras que eu fazia Agora eu coloco o solado nas minhas, tá vendo? É antiderrapante Então, ó, ela fica assim, né? Que é a parte da onde fica aqui atrás, assim, do sapato, olha Onde fica essa parte aqui, é isso aqui Aí o salto, infelizmente, eu ainda não consegui pensar, inventar um jeito de cobrir Mas por enquanto vai ficar aparecendo esse salto azul mesmo Olha Aí aqui é onde prende ela, tá vendo? A parte de trás Deixa eu mostrar pra vocês como é que eu fazia antigamente Essa aqui é a minha prata, olha Tá vendo? A minha prata Ela não tem salado E eu colocava elástico aqui atrás, ó, tá vendo? Ela também prende super bem Não sai do pé, nunca saiu do pé Mas só que, tipo, não fica esteticamente bonito E tá vendo, ó, aqui Essa é a parte também que prende Porém, eu fazia ela um pouco grande demais Tá vendo? Ó, tá vendo? Eu fazia ela um... Dois dedos acima, assim E, tipo, eu acho que não fica mais legal assim, sabe? Fica mais legal assim, ó Ela bem justa Ó, tá vendo? Ó, ela bem justinha Porque ela fecha certinho no pé E fica bonito Tá ok Então, bora lá pro vídeo Pra mostrar pra vocês como que faz essa belezinha Bem, gente Como toda coisa que eu faço aqui no canal Quem já me acompanha deve saber Que eu não tenho muita noção de modelagem Eu não tenho paciência pra fazer modelagem Então eu faço pelo que me dá na cabeça Se der certo, deu Se não der também Foi isso Mas, enfim, olha Aqui está o sapato que eu vou usar como base E aqui está o tecido Esse tecido Ele é um couro Um couro, olha Ele é um algodão cru Atrás E na frente ele é esse brilho aqui, assim Ó, tá vendo? Ele não solta Ele não é aquele negócio vagabundo que despedaça É muito bom esse negocinho E assim, gente Não tem como eu falar pra vocês, ó É essa que é a medida Pronto e acabou Se vai fazer vai dar certo no seu sapato Não, porque cada sapato é de um jeito Cada sapato é de uma altura Cada sapato é de uma forma Então, assim A medida que está aqui É a medida que dá Nesse meu sapato aqui Que é 15 centímetros de salto 4,5 Quase 5 de meia pata E eu calço 40 Então, assim Dá certo nessa bota Essa é a medida que está aqui Vou passar os centímetros pra vocês Certinho, bonitinho Mas é a medida que dá aqui Entendeu? Então, assim Ai, lá Eu tenho um sapato escarpão Quero fazer no meu sapato escarpão Dá pra fazer? Dá pra fazer Só que você vai ter que medir E fazer tudo com base no seu sapato Entendeu? Então, bora lá Bem, pessoal Então, vamos lá Olha Primeira A primeira medida É aqui embaixo Pra ele dar o contorno Inteiro no sapato Você tá vendo Que o sapato Ele tem essa divisória Aqui na frente Então, o que você vai fazer Você vai medir Daqui Até o meio do sapato 16 centímetros Tá vendo? Ó 16 centímetros Você vai medir A altura do sapato E aqui Dá 8 Mais ou menos 8 Viu? E aí você vai medir O meio do pé Aqui do meio Aqui do meio 12 centímetros Tá vendo? E aí, gente É só você ir ligando os pontos Você vai desenhando E você vai ligando os pontos Conforme a medida Do seu calçado Aí Aí você vai medir Daqui do meio De trás Até o meio Dessa parte aqui Aqui deu 18 centímetros Certinho ali também Tá vendo? Então é só você ir medindo E você ir desenhando Você vai dividir o sapato No meio Então você Nunca vai medir A lateral Aqui assim Tipo Ai, 10 centímetros Não, porque vai dar errado Então você tem que medir Exatamente o meio Do sapato Daqui de trás Até o meio Pra ficar No tamanho certinho Pra não ocorrer De você acabar Estragando o tecido E aí o que você vai fazer? Você vai medir Daqui Até onde você quer a bota Ah, eu quero uma bota Até o joelho Ah, eu quero uma bota Que passe do joelho Aí você vai medir Vai colocar aqui Certo? Então o que acontece? Essa bota aqui Ela vem até o joelho Eu ia fazer uma bota maior Só que tipo Pra dançar não é tão bom Então o que eu vou fazer? Eu vou medir Daqui Daqui do calcanhar Até onde eu quero a bota Aqui deu 48 centímetros Então Esse é o tamanho Perfeito Para mim Até o joelho Aí se você for uma pessoa mais baixa Talvez eu dê menos Se você for uma pessoa mais alta Talvez eu dê mais E aí o que você vai fazer? Pra você não fazer Um cano reto E acabar Saindo fora de molde Ficando apertado Não entrando no seu pé Um exemplo Se na minha coxa Na minha coxa deu 40 Eu vou dividir esse 40 Em 2 Tá vendo? Vou dividir em 2 Que deu 20 Então aqui tem que ter 20 Porque juntando essa parte Com essa vai dar 40 Tá ok pessoal? Passou essa parte da medição Da modelagem Vamos para a confecção Disso aqui Pois bem pessoal Olha Aí vamos fazer O solado do sapato O que nós precisamos? Nós precisamos De um tecido Que ele seja Totalmente antiderrapante Esse aqui Ele é um corino Olha Tá vendo? Ele é totalmente Antiderrapante Ele não escorrega De jeito nenhum De jeito nenhum É muito difícil Ele escorregar Tá vendo? Ele gruda no chão Ainda bem Você vai colocar A pontinha do seu sapato Aqui assim E você vai contornar Ó Tá vendo? Esse aqui É o contorno Certinho do sapato E você vai deixar Mais ou menos 1 cm Você vai deixar Mais ou menos 1 cm De costura De margem Para você costurar Tá ok? Então vamos lá Bem pessoal Olha Nós iremos pegar A parte da frente Ó Tá vendo? Aqui tá a bota todinha Ó Aqui tá o pé Nós vamos pegar Primeiro Começando com a parte Da frente Nós vamos pegar A parte de fora A parte brilhosa Tem que ficar Uma virada Para a outra Assim ó E o verso Uma virada Para a outra Também Tá vendo? E a gente vai costurar Agora Vamos lá Agora nós iremos Prespontar Essa costura Ó Tá vendo? A gente costurou aqui Agora a gente tem que Prespontar Essa costura Para não correr o risco De descosturar Ou até mesmo Ficar feio A gente vai Costurar aqui em cima Dobrando Aqui ó Tá vendo? Nós dobramos Ó Tá assim certo? Nós dobramos Aqui para dentro Vamos costurar Em cima dessa Dessa parte aqui Ao longo da bota todinha Vai voar e voar com você Com você Com você Ó Tá vendo? Tipo assim Você vai pegar e vai virar Do avesso Vai ficar assim Tá vendo? Vai ficar assim A frente da bota Agora vamos pregar o solado Da bota Da bota Que é a parte Daqui de baixo Aí você vai Desvirar do avesso Novamente A bota Tá vendo? Você vai virar do avesso De novo E aí aqui tá o solado Certo? O que eu aconselho Vocês a fazerem Para vocês não se perderem Dobrem no meio Tá vendo? Para você conseguir Achar o meio Do solado O que você vai fazer? Você vai dar um pique aqui Para você Saber onde que é o meio Tá vendo? Aqui é o meio Dessa peça todinha Aqui é o meio Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar Esse meio aqui E vou costurar Junto com esse meio Aqui Olha gente Aqui tá a parte De baixo da bota Olha aqui É o solado Tá vendo? Aqui é o solado Aqui é a parte Da frente E aqui a bota Continua Tá vendo? Aqui não dá para ver Pera Olha Tá vendo? Ali é onde que vai O sapato entrar Vai ficar assim Esse é o momento Que eu falo para vocês Testem Ver se o sapato Ver se o sapato Cabe aqui dentro Certinho Ver se precisa fazer Algum ajuste Porque se precisar A hora é essa Depois não tem como Fazer o ajuste Depois que você Pega a parte Aqui de fora Então É a hora de encaixar O sapato aqui Ver se serve Tudo bonitinho Agora Olha lá pessoal Eu coloquei aqui Dentro o sapato E coube certinho Olha Vou jogar a luz Aqui Olha ele coube Certinho aqui Tá vendo? Não sobrou Nem faltou nada Coube certinho Perfeito Então agora Eu vou fazer a parte Aqui de fora Para terminar o acabamento Daqui de baixo Bem pessoal Do mesmo jeito Que a gente fez Aqui embaixo Com velcro Olha Tá vendo que a gente Prendeu o velcro Aqui e tudo mais A gente vai fazer Com a parte de fora É Você vai cortar Assim ó Paralelo A A bota Uma faixa De mais ou menos Uns dois dedos Assim ó Tá vendo? Ao longo dela todinha Por quê? Aqui é onde vai O macho do velcro Que é a parte que gruda E a fêmea Vem aqui Na bota mesmo Então vou colocar O velcro aqui Vou fazer o acabamento Em volta né E aí eu vou pregar Nessa parte aqui Da bota Tá vendo? Vou pregar aqui Essas duas partes Vão se unir Para poder Juntar aqui E fechar certinho Aqui depois Tá ok? Então vamos lá Música Bem, pessoal, terminei a botinha Tá vendo, ó? Vou ter que arrumar ali Mas isso aí depois eu faço Só dar um pontinho aqui pra dentro Que aí fica Certinho Mas vocês viram como ficaram bonitas? Caralho, canseira que deu Mas tá linda a bota e eu tô muito ansiosa Bem, pessoal, o vídeo foi esse Se vocês gostaram dessa capa de bota Que eu fiz pra vocês Eu arrumei já a minha capa, viu? Eu arrumei, já tá bonitinha no meu pé de novo Se vocês gostaram Da capa que eu fiz, vocês vão fazer Já olha Olha os detalhes Se vocês gostaram Do vídeo de hoje, pessoal, deixe seu like Pelo amor de Deus e se inscreva no canal Pra você não ficar de fora de nenhum vídeo E assim, gata Nós estamos repletos de conteúdo Então, assim Ninguém só bota aqui, ó Eu que fiz Eu não mandei nenhum parente meu falso Dos Estados Unidos prazer não, tá? Inclusive, meus parentes falsos se chamam AliExpress, né? Mas, enfim Se vocês gostaram do vídeo, já deixe seu like Pra eu saber que vocês gostaram Que vocês querem que eu traga mais e mais esses vídeos De fazendo as coisas Agora eu tenho que fazer a roupa da dona canha conque, né? Eu tenho que batalhar hoje Porque amanhã chega mais coisa pra eu me fazer Das outras manas E então é isso, gatinhas Aquele grande beijo E até o próximo vídeo Comenta aqui embaixo O que vocês querem que eu traga Comenta aqui embaixo O que vocês querem que eu faça pra vocês Que eu mostre como que é Que eu mostre como funciona Eu vou tentar fazer o meu máximo Para poder trazer pra vocês Tá ok, meus amores? Então, beijo novamente E tchau! Tchau!